Olá, seja muito bem-vindo ao site Lapada Lapada. Eu sou Abdala Zaruri e o meu entrevistado agora é o vice-prefeito de Varzegrande, José Anderson Azama. Vice-prefeito, apesar da pandemia do novo coronavírus, os bastidores da eleição previstas para novembro não param. O senhor já se colocou como pré-candidato do DEM para suceder a prefeita Lucimar Campos. Eu queria saber do senhor o seguinte, o senhor já caiu nas graças da família Campos? Quanto à questão de cair na graça da família Campos, eu acredito que isso aí seja secundário, mesmo porque eu quero manter para o resto da minha vida essa questão de amizade com o que eu tenho com toda a família. Respeito, lealdade, comprometimento e ser fiel à família de D. Lucimar e do Sr. Jaime. Acredito que tem outros critérios para que possamos ter uma escolha de um candidato que possa representar bem a sucessão da prefeita Lucimar Sacro de Campos. Isso é o mais importante, mas volto a frisar que eu quero levar sempre comigo a amizade, independente de cargo político ou não, da família do seu Jaime Virense de Campos com o dono Lucimar Sacro de Campos e todos os familiares. Então, não acredito que esse seja o pontapé para uma candidatura. Sim, ter a competência e ter o compromisso e responsabilidade de fazer bem o trabalho que o dono Lucimar fez, continuar a gente trabalhando para fazer uma boa administração. Diz prefeito, o senhor já conhece como que funciona a administração pública aí de Varzegrande. O que o senhor destacaria de positivo para chancelar o seu nome como pré-candidato ao passo Couto Magalhães? Eu acredito que o critério para eu colocar o meu nome, dentro do que você está perguntando, do conhecimento, possa ser uma palavra muito simples. Como eu já conheço parte da administração e sei como funciona, eu sim, eu posso falar que vou dar continuidade no trabalho que a prefeita Lucimar Sacro de Campos fez, haja visto o seguinte, tem que frisar isso aqui, é uma administração que jamais vista uma cidade de Varzegrande. Então, eu posso falar que darei continuidade no trabalho excelente que a prefeita Lucimar Sacro de Campos fez no nosso município de Varzegrande. Viz prefeito, a gente está vivendo esse momento de pandemia, Varzegrande é uma das cidades em que o número de óbitos é muito grande. Eu queria saber do senhor o seguinte, o que o próximo prefeito de Varzegrande deve fazer na área da saúde? Qual que é a opinião do senhor sobre esse assunto? O grande desafio do próximo prefeito, eu acredito que seja dar continuidade na preparação que a atual gestão, que foi pego de surpresa pela pandemia, está dando nesse momento. Então, eu acredito que terá já um pouco mais de preparo, a gente já estará mais preparado, Deus queira, com novos medicamentos, né? E aí, eu acredito que é também torcer para que chegue, assim, uma vacina que possamos deixar toda a população tranquilizada, né? É uma tarefa não muito fácil, mas eu acredito já estarmos um pouco mais preparados do que a atual gestão de todo o país e de todo o mundo que foram pegos todos de surpresa. Vice-prefeito, a gente está vendo também que a pandemia está deixando muita gente desempregada. O que o próximo prefeito deve fazer para melhorar essa situação em Varzegrande? Quanto ao índice de desemprego, mesmo antes da pandemia, o país já tinha mais de 13 milhões de desempregados sem carteira assinada. E acredito, acredito e tenho certeza que aumentou bastante o número de desempregados. O que o próximo prefeito, a atual gestão aí, e todos, acredito, terão a oportunidade de fazer, é atrair novas empresas, novas indústrias, para podermos amenizar a situação de desempregados na nossa cidade de Varzegrande. Temos aí, é um índice muito grande, a cidade ainda tem muito a crescer, muitas obras, a construção civil, graças a Deus, está a todo vapor. Então, acredito que deveremos atrair grandes empresas, grandes indústrias, para tornarmos aí, realmente, a fama de capital industrial do estado de Mato Grosso.